O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 9 horas e 30 minutos de sábado para atender a ocorrência de capotamento de um veículo na rua Geraldo Assis Barreto, Vale do Sol, em Caratinga. Conforme Sargento Lúcio, equipe chegando ao local encontrou as vítimas, um casal fora do veículo, sendo relatado pelo condutor do mesmo que devido à cratera existente na via pública, a roda dianteira do carro caiu no buraco, momento em que ele perdeu o controle e o carro capotou. As duas vítimas estavam conscientes e orientadas, só uma delas do sexo feminino, é que estava com uma escoriação apenas na face, mas consciente e orientado e na realidade mais foi só bens materiais desse capotamento do veículo. Não teve algo mais grave, então foi só essa escoriação na face apenas de uma das vítimas e ela não quis ir ao atendimento, mas estava tudo bem com ela, sinais vitais tudo normais, então não houve atendimento hospitalar. O jornalismo do Supercanal conversou com Adélia Efigênia de Andrade, moradora da localidade. Segundo ela, desde o mês de janeiro, moradores convivem com o problema da via pública. Órgãos competentes foram acionados, mas nenhuma solução foi apresentada. Já veio defesa civil, já fui na prefeitura, já acionei a secretaria de obras, só que eles não tomam providência. Moradores reivindicam melhorias na infraestrutura do trecho. A nossa reivindicação é na que eles venham fazer a obra, tampar o buraco, porque dessa situação que está não tem como ficar não. O jornalismo do Supercanal entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para apurar a situação e aguarda a resposta.